Ontem à noite aconteceu a perícia no apartamento onde esta mulher foi morta. Os peritos usaram equipamentos e o reagente químico Luminol para encontrar vestígios de sangue e de pegadas. Tudo para definir como o crime aconteceu. Talvez seja por isso que o acusado tenha alegado esquecimento para não dizer algo que depois a perícia contradiga. Vejam aí. A equipe do Instituto de Criminalística chegou por volta das 8 da noite ao edifício localizado na rua Amaro Coutinho, no bairro do Rosarinho, na zona norte do Recife. Os profissionais trouxeram diversos equipamentos para realizar a perícia no apartamento que fica no quarto andar, onde o corpo da secretária Gisele Kelly Tavares dos Santos, de 37 anos foi encontrado no box do banheiro. A vítima estava nua e com uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça. O objetivo do IC foi analisar todo o apartamento com o intuito de colher mais material para reunir provas e dar sequência ao trabalho de investigação do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. A equipe realizou várias perícias. Em uma delas, os profissionais usaram um produto capaz de detectar vestígios de sangue. É um composto químico conhecido como luminol. A reação química pode revelar, por exemplo, marcas de sangue imperceptíveis a olho nu e só detectadas com a ajuda de uma luz forense. Os peritos também estavam em busca de impressões digitais em alguns pontos do apartamento, além de outros vestígios deixados no local. Se a gente conseguir vislumbrar com maior rapidez, se a gente conseguir detectar os pontos que a gente pensa que existem, eles dilatentes se expandirem, a gente termina rápido. Se não, a gente vai insistir, insistir. Porque a perícia, além de dizer, ela tem que provar o que diz. Embaixo do prédio, era possível ver a movimentação da equipe no quarto andar. A todo momento, os peritos utilizavam a luz azul. Esse equipamento foi primordial para a realização de todo o trabalho, que durou cerca de duas horas. Na saída, o perito Diego Costa conversou com a imprensa. A gente exauriu todas as possibilidades de exames, de acordo com as informações que a gente tinha do caso. Então, utilizamos luminol, utilizamos luz forense, coletamos alguns materiais para poder a gente analisar em laboratório, justamente para poder exaurir qualquer tipo de possibilidade ou qualquer dúvida que possa existir em relação ao caso. As investigações estão ocorrendo, as informações que a gente possa tirar daqui são sigilosas, a gente vai repassar junto com a delegacia e o resto vai sair junto com o laudo. O perito Diego Costa contou detalhes do trabalho realizado dentro do imóvel. Continue acompanhando. O tipo de lesão que a vítima possuía não é necessariamente uma lesão que vai deixar muito sangue para que a pessoa possa se melar inicialmente. Diferente do outro caso que a gente teve em Boa Viagem, como da Tássia Mirella, que foi uma lesão com um objeto cortante, então a pessoa sai muito melada de sangue. Aqui é diferente, tem outro padrão. Mas mesmo assim, a gente utiliza o luminol para tentar edificar algum tipo de dinâmica, algum tipo de vestígio. Inicialmente, é prematuro, a gente vai afirmar qualquer coisa, mas a gente está analisando. Algum em particular que chamou a atenção da equipe? Não, nada fora do comum. O caso da Tássia Mirella foi muito mais complexo, vamos dizer assim, do que esse aqui. A gente já tem vários elementos, tem a investigação, agora espera a arma para a gente fazer os exames balísticos e concluir o caso junto com a investigação. Tem alguma tentativa de limpeza do local, mudança no local do crime? Em princípio, não aparenta ter nenhum tipo de limpeza não. Pelo que a gente observou, o apartamento foi muito bem preservado e com os elementos que a gente coletou, dá para a gente identificar a dinâmica. A gente fez algum trabalho de análise digital, mas a informação que a gente tem é que ambos moravam no apartamento. Então, para a gente coletar digitais que sejam relevantes ao caso, vai ser de acordo com a dinâmica do crime. Entendeu? Última informação, ia ser feito também um exame residual na mão dela para ver se tinha pólvora. Isso é com vocês também? Isso, a gente pediu para o IML fazer a coleta desse material, já deve ter sido feita, para ser encaminhado para a gente analisar em laboratório. Isso é para verificar se houve a possibilidade de suicídio? Isso, como eu lhe falei, a gente está fazendo todos os exames para saber qualquer possibilidade de argumentação. Então, se foi um suicídio, se foi um acidente, se foi um homicídio, a gente trabalha com todas as possibilidades inicialmente e aí com a linha de investigação e com as provas que foram surgindo, a gente vai trazer os resultados. Obrigado.